Vim aqui responder algumas perguntas falando que chega essa hora do dia, gente, eu não tô mais aguentando digitar. Muita gente me perguntando sobre o nosso apartamento de Miami, inclusive porque eu falei, né, que nós estávamos indo pra lá essa semana. O Milton, enfim, furacão que aliás já tocou, a Flórida já chegou, uma coisa horrorosa, né, gente, é tão assustador ver aquela imagem. Mas ele não passa em Miami, de fato, assim, então, sobre o apartamento de Miami, sempre que tem muitos ventos ou alguma ameaça ou algum aviso de furacão, de tempestade, de qualquer coisa, a gente precisa tirar todos os móveis da sacada. Então, já tava com muito vento semana passada, então a gente já teve que tirar tudo. A gente tem uma pessoa que cuida do apartamento e tira tudo, coloca tudo pra dentro. É regra do prédio, então, por exemplo, se alguém não tira, você é multado. Mas os ventos em Miami estão super fortes. Eu tô vendo algumas pessoas que estão lá postando e tudo mais, ventos muito fortes, mas o furacão, de fato, não tá passando por lá. Então, as pessoas, muito pelo contrário, saíram de Tampa, de Naples, essa região toda, e vieram pra Miami pra se abrigar num lugar com vento, mas onde o furacão não tá passando de fato, né? Então, é hora que passe logo isso e que tenha um mínimo de pessoas feridas, machucadas e... Um horror, né? Pra cena de filme. Um horror, né? Um horror, né? Um horror, né? Obrigado.